Me diga com toda sinceridade, você acha que um dia, talvez a minha possa vir a me amar? Barreto, você vai se casar com ela. É, mas ela deixou bem claro que sente por mim uma enorme e respeitosa amizade. Bom, com licença, o mesmo de sempre para a dona Mumu e para o senhor também, doutor Barreto. Claro, cara. Com licença, vou providenciar. Mas, meu amor, você não acha isso um excelente começo? E cabe a você fazer com que ela mude o que sente. Não sei. Às vezes eu fico tão desanimado. Você é estranho. Há pouco tempo atrás você não tinha coragem nem de pensar em revelar o seu amor. Parecia, sim, amor de romance impossível. Não é? Pois é. Eu nem sei como é que eu tive coragem para me declarar. Mas teve, e agora estão noivos. E falando em noivado, já marcaram a dada? Não, não, ainda não. A Fausta. A Fausta, você sabe? Você esteve lá? Estive, estive lá, sim. Eu também estive. Eu estou preocupada, sabia? Eu não sei o que é. Ela está com febre alta, fala uma coisa sem nexo. Mas a Ana disse que o médico está controlando bem. E como é que estava, Aninha? Querida, eu não vou mentir para você. Ela estava tristinha. Mas também não fica assim. Não fica assim que é normal. Muita emoção junto. Daqui a pouco tudo vai entrar nos eixos. Eu sei, eu sei. A Fausta, que é a minha aliada, doente. O Álvaro, que tem uma influência enorme sobre a Ana, definitivamente contra esse casamento. Ainda por cima, aquele rapaz, o tenentezinho, rondando, não é? Aquele rapaz, o tenentezinho, brevemente será o marido da Cristina. E vamos brindar a isso. Tia Fausta, hora dos seus remedinhos. Eu não quero tomar remédio nenhum. Ah, vai tomar sim. Como o doutor Lírio falou. Para a senhora ficar boa logo. Vem. Isso, põe na boquinha. Aguinha, tia Fausta. Que sorte a minha, não foi, tia Fausta? Descobrir esse seu segredinho foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Fecha a janela. Fecha a janela, que está chovendo. Fecha a janela. Chovem? Ah, está chovendo muito, tia Fausta. Muito. Está, está uma tempestade terrível. Fecha, fecha a janela. Já fechei, já fechei. Já fechei. Está fechado. Tia Fausta. Me diga uma coisa. A senhora ficou sozinha com o seu Álvaro e... Conte mais detalhes, tia Fausta. Ah? Eu quero dormir. Daqui a pouco, tia Fausta, me diga mais alguma coisinha, tia Fausta. Tia Fausta. Ah, mas foi uma noite linda, Marta. Muito obrigado. Álvaro, Álvaro, eu não posso mais adiar. É que está tudo muito difícil e não é o que eu quero, não. Mas eu tenho que te dizer uma coisa e tem que ser logo. Senão eu vou perder a coragem. É, eu acho que eu vou ter que ir aqui mesmo. Vocês estão aguardando isso a noite toda. Nós não podemos continuar a nos ver. Música 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 Tchau, tchau.